Olá, estranho! Quer comprar uma macon... Alô? Ah, senhor Kennedy, eu capturei a sua menininha. Ou se você encostar nela, você tá ferrado, moleque. Eu não gosto desse tipo de fruta, eu prefiro mais um p... Como você é articulado, meu senhor? Me dê um abraço! Ah, brincadeira, hein? Vamos chupar o sacrifício bacana. A galera aqui é bem católica, né? É pra esse tipo de obra que o dinheiro público vai. Podia só fazer uma ponte, era mais barato? Sim, mas preferiram fazer uma ponte que gira, pra poder lavar mais dinheiro. A ideia era matar os dois, se não matou eu vou ter problemas. Aí ferrou um pouco, hein? Quer saber do negócio? Meu queridão. Tá bom de você morrer, viu? Meu, socorre, eles estão me fazendo assistir vídeo de K-pop. Senhor Kennedy, você gosta de K-pop? Pela franjinha, eu acho que você gosta. Cuidado com a queda. Não, não assiste o K-pop, meu. Quase que eu errei o botão. Esqueci. Eu vou ouvir um K-popzinho aqui, enquanto ele não cai no buraco. Vamos ver se você gosta desse K-pop aqui, filho da puta. Ai, K-pop é muito ruim, eu não quero mais ouvir. Eu não vou mais ouvir K-pop nunca mais. Ai. Gente, eu vou me encher de coisa, pegar uma coroa. Rapaz, esses botos. Rapaz. Eu já vi na minha vez esses mosquitos, são foda, é morcego. Perdão, é morcego, é morcego. Eu errei o nome. Toma, Batman. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ai, para de ver isso, pelo amor de Deus. Desnecessário, que desnecessário. Ai. Nossa, primeira vez que vem esse daí. Sempre foi o outro. Sempre foi os dois outro botão. Agora é isso aí. Nossa Senhora. Calma aí, seu carecão. Calma aí, seu carecão. Deixa eu... Sabe que eu não gosto de homem careca. Isso aí, vem cá. Dá uma chegada aqui. Ô, diga X. Ah. Vamos dar um, né? Agora tá tranquilo. Agora não... Sabe, agora sim a distância. Ai, meu Deus. Cadê o treco? Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Ai, caramba. Eu me perdi muito. Acho que ninguém fica no estado normal quando tá lutando com o Verdugo, né? Agora sim. Diga X, otário. Toma. Parece que o irmão não está conseguindo cumprir a cota de doações. O Esker, você vai precisar ir lá para resolver esse problema. Porque senão a igreja vai ficar aos pedaços. Eu tô fazendo uma voz. O irmão não consegue fazer outra voz. Cadê o negócio desse? Cadê o cara que tá tacando machado até? Você é chato, hein, queridão. Mr. Elis está de volta mais uma vez. Você também? Não acredito. Eu me distraí com esse imbecil que ficou flutuando. Tá vindo pra caramba. Com você eu nem brinco. Eu sou o perigo. Com você eu não brinco. Já falei com você eu não brinco. Um gigante. Dois gigantes. Ih, vai ter... Vai lutar com dois? É novidade isso aí, hein. Tinha saindo original não, hein. Onde já foi? Rapaz, você tanca, hein. Objetos no espelho estão mais próximos do que aparenta. Como esse menino tanca. Ele tanca muito. Tiro. Corta pra mim. Corta, 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 corta. Querido. Rapaz, o menino tomou-lhe danoninho com força pra resistir. Oxosse. Resistiram todo, era o que eu queria falar. Cara, eu gastei todas as minhas munições de pistola. Eu tô economizando desde o começo do jogo. Eu gastei todas. Eu apertei o botão. Pô, apertei muito esse botão, velho. Eu apertei... Eu tô spamando o botão. Tá vingando, droga. Ai! Cara, é... É brincadeira uma porcaria dessa, viu? Ai, 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 ai. Fiquei... Perdi meu rosto. Perdi a porra do rosto. Fica tomando... Cara, mas eu não ia... Mano... Nunca na minha vida eu ia resistir, hein. Nunca na minha vida eu ia resistir, hein. Agora, eu vou sair... Obrigado.